Ao longo da história, a humanidade foi assolada de diversas formas. Por mais inteligentes e desenvolvidos que os seres humanos possam ser, por mais hábeis e talentosos que sejam, por vezes, uma parte da humanidade se viu de joelhos diante de vírus, bactérias e muitos outros micro-organismos. Neste vídeo, falaremos sobre as doenças que atingiram a humanidade ao longo do tempo. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Ciclo. Este vídeo junta duas matérias diferentes, a saber, história e biologia. No século XIV, durante a Idade Média, a Europa se viu em uma crise terrível, sendo atingida pela chamada peste negra ou peste bubônica. Hoje sabemos que a peste negra é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. O antibiótico que serve para tratar doenças causadas por bactérias só seria descoberto por Alexander Fleming em 1929, como já dissemos em um vídeo sobre vírus e bactérias aqui no canal. Sendo assim, não existia cura na época, no século XIV, para tratar dessa temível doença. A falta de higiene proporcionou um cenário caótico na Europa antiga. A falta de um saneamento adequado e de uma consciência higiênica fez com que a Europa se prostrasse diante da doença que causava altas febres e inflamação dos gânglios linfáticos. Essa doença ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas na Europa, sendo que até a Ásia foi prejudicada. O veículo que conduzia e levava a bactéria às pessoas era o rato. Os ratos levavam em seus corpos as pulgas da espécie Xenopsila xeopes, a qual levava consigo a bactéria que infectava os seres humanos e os levava a óbito. Com a limpeza e a prática de medidas higiênicas, a quantidade de focos e ninhos de ratos foi diminuindo. Aos poucos, os casos iam também diminuindo e a doença foi controlada. Em 1918, um vírus influenza foi responsável por eliminar mais de 20 milhões de pessoas, foi a gripe espanhola. Embora tenha e seja conhecida por esse nome, o vírus não se restringiu apenas à Espanha. Em 1918, foi um ano horrível para toda a humanidade, afinal, era um dos quatro exaustivos e obscuros anos de uma guerra que envolveu todo o planeta. A Primeira Guerra Mundial. Os soldados, imersos em trincheiras sem nenhuma condição de saúde favorável, morriam de fome, sede, devido a hemorragias causadas por disparos de armas, mas além de tudo isso, uma doença os contaminava e, em pouco tempo, faziam-os sentir fortes dores de cabeça, febre alta e, devido à falta de ar, muitos morriam. Eles caíam, não por conta de um disparo de armas de fogo, mas pela ação de um vírus, um parasita intracelular obrigatório. Era o vírus da gripe espanhola, entrando na guerra. A doença tem esse nome não por ter origem na Espanha, nem por ter atingido apenas aquele território, mas devido à alta taxa de mortos naquele local. A princípio, a doença se provou tremendamente contagiosa, mas seus sintomas iniciais eram febre e mal-estar, e isso no começo do ano. Contudo, alguns meses depois, de febres as pessoas evoluíam em um quadro drástico que as conduzia ao óbito. Sendo altamente transmissível, se espalhou rapidamente para todo o globo terrestre. Países das Américas, Europa e Ásia foram atingidos pelo poder do vírus, que eliminou uma parte da população mundial. O Brasil também foi atingido pela doença que, de poucos contaminados que chegaram nos portos, se espalhou e matou um número assustador de pessoas. Essa gripe causava calafrios e inchaços nos pulmões. Muitos morreram. Um historiador grego, chamado Thucydides, relatou em seu livro, História da Guerra do Peloponeso, uma praga que atingiu os gregos antigos por volta do ano 428 a.C. Em sua época, não existiam os conhecimentos presentes, atualmente, para tratar e diagnosticar doenças. Contudo, o conhecimento grego antigo não deve ser menosprezado. Muitas pessoas morreram por conta de uma praga e os médicos, os quais tentaram tratar os enfermos, também morreram, pois entraram em contato com os indivíduos doentes. Mesmo os oráculos e os deuses não podiam conter a pestilência, afinal, dos templos dos deuses nenhuma resposta vinha à oração da população e dos sacerdotes. Após uma forte dor na fronte e olhos inflamados, havia alteração na respiração. Erupções na pele, como feridas e convulsões, também estavam presentes nos infectados com a doença misteriosa. Muitos morreram por desidratação por conta de diarreias, as quais também eram sintomas presentes dessa terrível praga. Pericles, um dos principais líderes de Atenas, foi uma das vítimas dessa peste. Vemos aqui que as pestes e as doenças que assolam o mundo não vêem cargos e hierarquias, nem nada que as impeçam de contaminar e destruir. Nós do canal Portal Sigma esperamos que a situação atual do Covid-19 seja contida e que tudo volte ao normal. Não podemos de forma alguma menosprezar a doença. Todos somos seres humanos, sujeitos a doenças e extremamente limitados. Através deste vídeo, vimos o poder que bactérias e vírus possuem e o quão assustadores eles podem ser. Sigamos as orientações de prevenção para que o coronavírus que agora assusta o mundo não mais se propague. Não podemos superdimensionar os problemas e nem estocar máscaras e álcool em gel em nossas casas. Não se esqueça do seu próximo. Você não é o único que precisa se prevenir. Termino aqui com a frase daquele que eu considero ser o maior mestre que o mundo já viu. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22,39 Pense nos outros também. Se você precisa de equipamentos para se prevenir, as demais pessoas também precisam. Temos mais vídeos sobre história e biologia aqui no canal. Confiram o nosso conteúdo e fiquem à vontade para assistirem os nossos vídeos. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto